Fala rapaziada, beleza? Primeiramente seja muito bem-vindo ao canal do LZ E hoje eu vou estar mostrando o gabinete 4Trek Blackhawk Tentando fazer um vídeo diferente dos outros que eu já vi aqui no YouTube Então eu vou estar dando uma dica de instalação E eu vi que muita gente tem dificuldade em ligar os LEDs dele Então eu vou mostrar como é que liga os LEDs, tudo certinho pra você, beleza? Eu não sou nenhum profissional de montagem de PC Então se vocês acharem que tá tudo bagunçado, relevem, cara Por favor, relevem de verdade Esse vídeo é mais com o intuito mesmo de ajudar Você que comprou esse gabinete ou que vai comprar E caso você ainda não tenha comprado o gabinete Peço de coração que você use esse link aí que eu vou estar deixando na descrição Então você tá comprando aí pela Amazon, cara Eu peguei ele por 220 reais, tava na promoção E eu acredito que no momento que você tá vendo esse vídeo O preço ainda vai estar muito bom, cara Então se você gostar aqui do conteúdo Ou sei lá, se você gostar do canal Se inscreve aqui, beleza? Tamo junto e vamos ver esse gabinete aí, cara Vamos ver se presta mesmo isso aí Rapaziada, caso vocês comentem aí sobre as outras coisas que tá aqui Tá, vou mostrar o gabinete Mas, quer saber da cadeira, tem vidro da cadeira também Tem vidro dessa mesa aqui que eu uso Tem vidro daquele monitor de LG Tem vidro de tudo, velho Mas vamos aqui pro gabinete, cara Então rapaziada, vamos começar falando aqui dos LEDs, cara Você vê que ele tem esse LED aqui na ventoinha Tem esses LEDs aqui dos lados Você controla eles pelo botão que tem em cima do gabinete aqui, ó Você vê que ele vai ficar mudando de cor aqui, ó Aí mudou pro vermelho Aqui em cima você controla essas cores aí que você quiser mudar, tá vendo? Você vai apertando aqui, ele vai mudando aqui o jeito de piscar Pode piscar mais rápido, pode ficar só de uma cor Acredito que aqui ele vai ficar só no vermelho Aqui dentro, você tem bastante espaço, cara Você consegue colocar um water cooler, water cooler, water cooler Olha lá como é que fala De até 240 milímetros Você consegue colocar aqui nele, beleza? Coolers normais como esse aqui, ó Que tá aqui no fundo Você consegue colocar de até 120 milímetros, beleza? Eu coloquei esse aqui porque eu ganhei na pechincha da Amazon Esse cooler RGB aí, cara Eu coloquei ele aí aleatoriamente Ali embaixo tem espaço pra você colocar HD, ó Na parte de baixo aqui E tem espaço pra você colocar SSD aqui na parte de cima, ó Você pode colocar em pé, como tá esse aqui, ó Coloquei um do lado do outro em pé Você pode colocar ele deitado se você quiser Aqui na parte de baixo também consegue colocar, ó Deixa eu abaixar aqui a câmera Você consegue colocar aqui embaixo também, ó Deixa eu ver Você prende ele aqui E aqui, tá vendo? Consegue colocar mais outro carro Aqui E ali embaixo Tem um furinho Você consegue colocar 4 SSD aqui Pelo que eu tô percebendo Se você colocar desse jeito que eu botei aqui, ó Eu quis botar desse jeito Eu poderia colocar em cima E o embaixo deitado Mas eu preferi botar assim, velho Coloquei assim, ó Desse jeito aí, tá vendo? Essa foi a arrumação que eu fiz aí A fonte aqui Na parte de baixo Se você for instalar Lembre de colocar a ventoinha da fonte Pra baixo do gabinete, né? Sempre pontado pro chão Tem essa ventoinha aqui Que já veio nele Que é a ventoinha que pisca Como vocês podem ver aí E é isso Tá aqui Ele ligado desse jeito aí Vocês podem ver A tampa de acrílico dele tá aqui, ó Eu tirei pra poder gravar Mas tá aqui Vocês estão vendo aí, ó Isso aqui não é arranho não, rapaziada Isso aqui é o brilho mesmo Do flash aqui da câmera Mas é isso Eu vou desligar ele aqui Pra tá mostrando melhor E falar também dos LEDs, né? A parte que a galera tem muita dúvida aí Que é a questão dos LEDs Antes disso Aqui em cima Tem entradas USB 2.0 aqui, ó 2.0 2.0 3.0 lá atrás Tem entrada pra fone Microfone aqui também Que a galera normalmente não usa mais, né? Hoje em dia o pessoal usa mais A própria USB mesmo E é isso Tá aí Bonitão Eu mori a tarde toda pra montar ele, cara Um pouco difícil É a primeira vez que eu uso um gabinete desses Que tem a fonte embaixo Sempre usei com fonte em cima Então Foi um pouco difícil aí pra montar, né? Pra tirar tudo do meu gabinete antigo Mas eu vou dar uma olhada lá na parte de trás dele, né? Tirar essa tampa Desligar, tirar a tampa E mostrar Porque a parte do LED Tá lá atrás, né? Onde a gente configura a parte lá Configura não A gente encaixa lá essa parada É isso Eu vou pausar o vídeo aqui E É E continua aí Bom, rapaziada Eu desliguei ele aqui, ó Vou mostrar pra vocês Nessa parte de baixo aqui, ó Ele tem essa redinha Que ela acumula Acumula poeira com o tempo Acho que tem dois ou três dias que eu montei ele Já Acumulou um pouco de poeira Você consegue tirar aqui Como eu só não vou conseguir colocar de volta não Você consegue botar ele de volta aqui Facilmente aqui, ó Só puxar pra cá Pra cá E já foi Grudou ali embaixo Pronto Coloquei Tem essa parada aí Beleza Então tá ele aqui, ó Desligado Dá pra ver melhor ali Como eu falei do Do SSD Esse SSD preto aqui Tem SSD branco Depois eu vou colocar uns Cabo SATA preto Pra ficar melhor Mais bonito É isso Aqui tá ele, né? Dito que tá aí Como eu falei A ventuinha dele ali Vou ter que abrir essa parte de De trás Pra vocês verem Sobre a questão do LED Que eu falei Vou tá abrindo aqui Pra poder vocês Verem aí Como é que Liga pra ligar Como é que liga pra ligar Como é que faz pra ligar Esse LED aí, cara Pronto Tô aqui com a parte de trás, né? Você vê que tá aqui a fonte E tá aqui o HD, ó Coloquei o HD aqui Eu acho que tem espaço Pra mais Mais um HD Ou dois aqui, velho É Pelo que eu tô vendo aqui Espaço pra Tem espaço pra mais um HD aqui No caso, acho que ele pega dois Você vê que tá um HD meu aqui Velho Que eu Daqui a pouco Eu não vou mais utilizar Tá aqui A fonte tá aqui do lado E Tá aqui A questão dos LEDs dele, velho Você tem que deixar do jeito que tá aqui Igual o meu, ó Tudo conectadinho aqui, ó Esses dois já vão vir conectados Esse aqui Se eu não me engano Ele vem solto Você pega e conecta também Isso aqui Que é o Reset LED Eu vi gente falando Que era pra colocar Na placa de Na placa mãe Isso aqui, ó Só que não é Não é pra colocar na placa mãe Isso tem que ficar aí Se você tirar isso E colocar na placa mãe Ele vai ficar Aquele botão de mudar as cores Do LED Do gabinete Aquele botão vai servir Pra reiniciar O computador Então Deixe Essa peça aqui, ó Aí mesmo Não tira ela daí, não Agora como é que faz pra ligar, velho? É simples A questão tá aqui, ó Esse cabo aqui Que é da fonte Você vê que é o mesmo tipo de cabo Que a gente usa aqui, ó No HD E no SSD Deixa eu ver se eu consigo mostrar Esse cabo aqui, ó O cabo de alimentação Aqui do HD, no caso A gente usa também no SSD Esse aqui, ó Deixa eu ver se tem um solto aqui Pra poder mostrar Aqui, ó Esse cabo aqui, ó É ele que a gente vai usar Ali Na controladora dos LEDs, né Esse cabinho aqui, ó A gente vai encaixar ele Nessa parte Cadê? Nessa parte Tem nada pra fazer Só isso Como eu disse Deixa do jeito que tá aqui Igual o meu, ó Tudo conectadinho aqui Esses três cabinhos O... Reset LED deixa aí Esse negócio deixa aí também Não mexe em nada, velho Só vai pegar isso E vai colocar aqui, ó Que é o cabo da sua fonte, no caso Basicamente isso aí Tem gente que... Que... Tem gente não Tem muito vídeo aí Desse gabinete Mas Nenhum explicou direito sobre isso Na prática Como é que faz E é isso Falei, ah Vou gravar um vídeo E vou mostrar dele E é isso Se quiserem comprar O link vai estar na descrição Desse gabinete aí Eu gostei dele Se tiver alguma dúvida Alguma coisa Comentem aí E é isso Deixa eu tá virando ele de volta aqui Aí É isso aí Tamo junto É nóis E falou aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri